Música Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, é, que é pra eu amar Gota cristalina, que tem toda inocência Vem, oh meu bem, não chore não, eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Um anjo do céu que me escolheu Serei o seu porto, guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda inocência Vem, oh meu bem, não chore não, eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Que eu vou cantar pra você Eu vou cantar pra você